Da forma que você vive, você tem que se espelhar. É o que a gente quer fazer, é o que a gente quer buscar para as crianças compreenderem que precisam mais estudar. Aprender é o futuro e a gente... O nome é importante. Cada um tem o seu. Tem aquela correria doida para a gente não ser mais um João Ninguém, tá ligado? Tenho três mães. Marilene, minha mãe de sangue, minha tia Marivone e minha madrinha Suzy. Essa paixão pela cozinha vem delas. Lembro daquele cheirinho de feijão refogando, sabe? Trabalhava como camelô e vivia na pele como as pessoas se alimentavam na rua. Você via as pessoas comendo literalmente o resto das outras. Fora as vezes que disseram que eu não podia fazer uma coisa, tá ligado? Isso é um fato. O mundo não é igual para todo mundo de oportunidade. Gente como eu não foi criada para acreditar que pode ser o que quiser. Mas sempre tem alguém que cruza o nosso caminho para provar o contrário. Lembro do primeiro professor preto que eu tive. No primeiro dia de aula, ele entrou na sala, olhou no rosto de todo mundo e escreveu respeito no quadro. Quando cheguei na gastromotiva, entrei e falei, tem uma chefe preta aqui. Porra, fiquei maluco. Brincar com as estruturas, misturar cremoso com crocante, usar sementes como acompanhamento, aproveitar as castas. Quando vi isso, porra, pirei. Minha mente explodiu. Assim como o hip hop me ensinou nas ruas, agora a cozinha está me ensinando que tem muito improviso. É o freestyle da vida real. O que eu aprendi nessa cozinha, estou levando para casa e ir lá para os moleques do morro. O que a gente acha que é resto, pode ser transformado. E a transformação não é só da gente. Todo mundo vem junto. Quero experimentar nossa terra, nosso povo, nosso conhecimento. Estou descobrindo como ser o protagonista da minha própria história. Já impactamos mais de 100 mil pessoas através da gastronomia social. O meu sonho de milhares de jovens se transforma diariamente em realidade. E isso só é possível graças ao apoio de tanta gente. Muito obrigado.